Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do Giro Esportivo. E hoje ao meu lado o professor Laércio Ramos, de segunda e quarta agora, né professor? Sim, estamos juntos. Vamos juntos aí nessa. Vamos começar aqui em Santa Bárbara do Oeste. E Santa Bárbara do Oeste receberá no mês de dezembro mais duas corridas de rua. E as inscrições para ambos os eventos estão abertas. No dia 8 de dezembro será realizada a segunda corridinha Santa Bárbara. Enquanto no dia 14 de dezembro será a vez da corrida noturna Super RUM. Os eventos contam com o apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Esportes. No dia 8 de dezembro, a segunda corridinha Santa Bárbara ocorrerá no Parque Araçariguamba. Com categorias 30 metros de 2 e 3 anos e 50 metros de 4 a 5 anos. Os 100 metros de 6 a 7 anos e os 200 metros de 8, 9 e 10 anos. 1.500 metros a partir de 6 anos acompanhado de um adulto. E 3.000 metros a partir de 8 anos acompanhado também de adulto. Inscrições poderão ser feitas até o dia 2 de dezembro no site da Prefeitura Municipal. Os valores a partir de R$ 45,00 lote promocional. Professor Laércio Ramos, outra questão muito importante. Santa Bárbara ter essas competições, esses esportes que ajudam não só no mundo esportivo, mas também no desenvolvimento da saúde. Muito legal, né? Você já está pronto, né? Já estou pronto. Está pronto para a corrida. Eu ainda tenho que entrar em forma. Tem um tempo ainda, né? Tem um mês, um mês e um mês para entrar em forma. Essa modalidade de corrida de rua já é tradicional no mundo inteiro e Santa Bárbara não pode ficar fora dessa. E a gente fica muito feliz em poder oferecer mais essa oportunidade. Esporte é saúde. Então todos que puderem comparecer e participar vai ser muito bom. Vamos falar agora de Copa Libertadores da América. A torcida lotou a La Bombonera nesta terça-feira e fez grande festa, mas não foi o suficiente para o Boca Júnior ficar com a vaga na final da Libertadores. Os mandantes derrotaram o River Plate pelo placar de 1 a 0 com gol marcado por Hurtado no jogo de volta da semifinal da competição continental. No entanto, os milionários avançaram a decisão já que venceram a partida de ida com um gol a mais. O Boca Júnior se pressionou e teve as melhores chances de gol no jogo, porém só conseguiu furar a defesa do River Plate aos 34 minutos da segunda etapa. Os visitantes, inclusive, estiveram irreconhecíveis tecnicamente e pouco conseguiram criar em campo. A partida, que teve uma presença brasileira, o Wilton Pereira Sampaio, foi o responsável por apitar o clássico decisivo, sendo auxiliado por Fabrício Vilarinho e Rodrigo Correia. O árbitro teve que postergar o início do jogo, já que a quantidade excessiva de papéis picados no gramado tornava o futebol implaticável. Professor Laércio Ramos, que jogo e o River Plate chegando mais uma vez à final da Libertadores da América? O Boca vencer o jogo não levou, porque a vantagem que o River construiu no jogo de ida, no Monumental de Nunes, foi muito grande. Venceu por 2x0 a primeira partida. O estádio estava lotado. A torcida fez uma festa maravilhosa. O time do Boca saiu aplaudido de campo por ter conseguido a vitória, mesmo sem a classificação. Agora, são duas grandes equipes, né? O River, atual campeão da Libertadores, está tentando um bicampeonato seguido. É a sétima vez que chega à final de uma Libertadores da América e está tentando o seu quinto título na competição. Tem que ser respeitado. E o adversário do River Plate sai na noite de hoje, no Maracanã, também num jogo sensacional, com o Maracanã lotado entre Flamengo e Grêmio. Era exatamente esse o próximo assunto. A bola rola hoje, às 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. Um grande jogo para Flamengo e Grêmio. A primeira partida em Porto Alegre terminou empatada pelo placar de 1x1. Lembrando que a Libertadores da América existe um gol qualificado. Ou seja, a equipe do Flamengo marcou um gol lá em Porto Alegre. Obriga o Grêmio, pelo menos, também a fazer um gol no Maracanã. Então, é esperado um jogo de gols, né? Um grande jogo no estádio do Maracanã. O 0x0 da Flamengo. O 2x2 já dá Grêmio. Já dá Grêmio. E quem vencer, leva. Se der 1x1, vamos para os pênaltis. É a pênaltis. O único resultado que leva para os pênaltis é o 1x1. Teremos um grande jogo, casa cheia. E o Flamengo chega com certo favoritismo por jogar em casa, ao lado do seu torcedor, e ter o resultado do empate em 0x0 a seu favor. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro da Série B, porque a bola rola nesta quarta-feira e também quinta-feira para a 31ª rodada da competição. A abertura acontece hoje, então, na Ilha do Retiro. A partir das 7h15, Esporte e Paraná se enfrentam. Professor Laércio Ramos, um grande jogo, né? Grande jogo. O Paraná está em sétimo lugar na competição, ainda sonha com a classificação, e o Esporte Clube do Recife tem grandes chances, inclusive, de conquistar o título. Porque ele é vice-líder, só está atrás do Bragantino, está fazendo uma campanha muito boa no campeonato, joga em sua casa e, somando mais três pontos, além de estar lutando pelo acesso, vai encostar no Bragantino na busca pelo título da Série B. Já na quinta-feira, a partir das 7h15 da noite, lá no Rei Pelé, se enfrentam CRB e Botafogo de Ribeirão Preto, uma outra grande partida, né? Mais duas equipes que aí sim estão sonhando com o acesso, né? E que brilhante campanha está fazendo o Botafogo de Ribeirão Preto, e nós aqui do interior de São Paulo estamos torcendo muito para o sucesso do tricolor lá de Ribeirão. Na quinta-feira, também, às 9h30 da noite, no Couto Pereira, a bola rola para Coritiba e Operário. E esse jogo? É uma rodada decisiva para quem pretende ficar no G4. O Coxa está em quarto lugar no campeonato, está no G4, e o Coritiba é muito grande para jogar a Série B. Precisa voltar urgentemente para a Série A, está disputando um grande campeonato, e tem tudo jogando em seus domínios para conquistar mais uma grande vitória. E para fecharmos o giro esportivo desta quarta-feira, o professor Laércio Ramos tem um rei ficando mais velho nesta quarta-feira. Quem é, professor? Hoje o futebol está em festa, a festa do futebol acontece em 23 de outubro, que é aniversário nada mais, nada menos, do que o rei do futebol, Pelé. O Santos colocou no seu Instagram, 23 de outubro de 1940, nascia o rei do futebol, a data mais importante do futebol. Parabéns, Edson Arantes, de nascimento. Um talento como o Pelé, nós não teremos mais, viu, Júlio? Ninguém é substituível, mas os talentos são insubstituíveis. Quem viu Pelé jogar, sabe o que eu estou dizendo. Quem não viu, tem as imagens para comprovar. O atleta do século, do século XX, no caso do século passado, e o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Legal, parabéns aí ao rei Pelé por mais esta data comemorada aí, junto à sua família. 79 anos, hein? 79 anos, hein? Que categoria, hein? O ano que vem, comemoraremos os 80 anos do Pelé. Tomara a Deus que ele esteja com saúde até lá, para completar os 80 anos de Edson Arantes, do nascimento. Todas as homenagens que se façam ao Pelé, são poucas perto do que ele representou e representa até hoje no futebol. Parabéns, Pelé. Legal, esse foi mais um Giro Esportivo, e eu convido você que não é inscrito no canal da TV SB Notícia, se inscreva no canal, ative o sininho também, para receber as notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. Na sexta-feira a gente volta com mais informações sobre o mundo esportivo. Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho